E ae DJ Lua PJ, sem graça, sem gracinha porra, sem gracinha porra, esse é o DJ Lua, o DJ que a lá deseja, esse é o DJ Roçao, moleque é poladão, bom 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 bom, moleque é poladão, é o DJ Lata, você que tá no beat porra. Camilão classe A, novo império do Mandela, peito respita véi, peito respita véi. Da bancada classe A, bailinha não vai faltar, também não vai faltar, novinha pra nós sair, também não vai faltar, novinha pra nós sair, também não vai faltar, novinha pra nós sair. E ela tá cheia de fuga, tá querendo que 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 ela tá cheia de f Eu vou lá pro Capão pra me tacar o piro nas prima Cansei de me apegar, vou ter pra putaria Vou lá pro Capão pra me tacar o piro nas prima Vou lá pro Capão pra me tacar o piro nas prima Vou lá pro Capão pra me tacar o piro nas prima O DJ é o criminoso que vai poder minha xota Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta Quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei, eu sei que ele gosta Quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei, eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço surrar de piroca E a noite inteira eu peço surrar de piroca E a noite inteira eu peço surrar de piroca Na bancada de classe ó Bailinha não vai faltar, também não vai faltar Novinha pra nós sarrar 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 Que ela tá cheia de fogo Tá querendo dar Que ela tá cheia de fogo Eu vou, eu vou apagar Amém.